. Quero mostrar para o povo cearense a força que tem o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Governos passados investindo milhões mas superfaturando desviando para a corrupção partidos de esquerdas comunistas tirando o desejo a necessidade do cearense beber água aqui ó água vindo de São Francisco coisa que é um direito do cidadão e Bolsonaro veio para fazer isso está mostrando você que é esquerdista você que é comunista você que é a favor da ditadura você que é a favor de calar o povo isso aqui é um exemplo para a sua cara para as pessoas que só querem o mal e roubar aqui sim está o dinheiro do povo que vai matar a sede de milhões de cearenses da área metropolitana dos interiores de fortaleza e redor de fortaleza e fortaleza será que é justo cambada de nojentos o que vocês fizeram com o povo desviando milhões de uma obra dessa linda se o PT tivesse continuado jamais seria inaugurado esse canal jamais agora está aqui ó olha aí porra água vindo do São Francisco vai bater aqui nos nossos pés na nossa boca é isso que o povo merece está aí piratras para a cara de vocês cara de tacho entregue o homem de Deus isso é a prova que ele não rouba nem deixa roubar está aí ó para vocês verem em menos de dois anos o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro trouxe água para o povo cearense é isso aí que um governo honesto com pessoas competentes o nosso presidente Jair Bolsonaro junto com seus ministros estão fazendo um Brasil melhor e é isso aí ó é isso aí que o presidente Bolsonaro está fazendo com o povo aí está aí essa cambada aí STF esse bandido aí tudo corrupto um roubando mais do que o outro tentando atrasar o país de todo que é jeito mas está aí Bolsonaro fazendo o papel dele hoje chegou as águas ao nosso Ceará as águas do rio São Francisco Jair Bolsonaro você está de parabéns parabéns cara a gente só tem que te agradecer hoje foi um dia histórico para nós cearense para o povo cearense parabéns Bolsonaro e essa obra aqui ela vai eternizar ela vai eternizar vai servir para os seus filhos para seus netos para seus bisnetos e que esse vídeo sirva de lição para esses imorais que não tiveram coragem de fazer isso aí meu nome é espetor Alberto e eu não tenho medo de vocês e está aqui água água para tomar boi água para beber matar a sede do povo eu amo Jair Messias Bolsonaro e sou capaz de até dar minha vida por ele porque só ele pode fazer isso aqui beleza tamo junto valeu pessoal